Uma das coisas que mais indigna é o salário, super salários do Judiciário e do Ministério Público, né? Super salário, pra quem não sabe, é o salário que passa do teto constitucional do funcionalismo público, que é o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal, do presidente do Supremo Tribunal Federal, que é de 39 mil reais. Esse que deveria ser o teto e tudo que passasse dele deveria ser cortado pra não obrigar o mais pobre a financiar a elite do funcionalismo público, tornou-se o piso, né? Ou seja, 39 mil reais é basicamente o piso de muitos tribunais, né? E de muitos ministérios públicos aí afora dos estados em que recebem em média 40, 50, 60, 70 mil reais de salário. Justamente por isso uma reforma administrativa é tão necessária, o debate sobre reforma administrativa é tão importante pro nosso país. Pensando nisso, o governo Bolsonaro mandou uma proposta, junto com o Ministério da Economia, de Paulo Guedes, fazendo com que esse super salário tenha uma modificação drástica. Vai ser uma variação mais ou menos, ali com uma margem de erro ali, de zero pra mais ou pra menos, de 0% no salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal, dos juízes, dos promotores. Mais ou menos 0% que vai mudar o salário de quem ganha o teto do funcionalismo público. Pois é, tá feliz? Você aí que vai ter seu corte no auxílio emergencial, você aí que tá, meu caro trabalhador informal, trabalhador informal, meus caros 100 milhões de brasileiros, né, que tem uma renda familiar per capita abaixo de 413 reais e que vão ter um corte aí do auxílio emergencial de 600 pra 300 reais porque é caro demais pro Brasil pagar, nas palavras de Jair Bolsonaro. Não é caro demais continuar pagando super salário pra juiz e pra promotor. Olha que coisa boa. Olha que maravilha. Além das férias de 60 dias, que eu já falei no vídeo anterior, também estão mantendo super salários de juízes e de promotores. Alegria de viver. Vai continuar pagando sim. E se reclamar, vai pagar até 2030, tá ok? Ha, 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 é isso aí. Faz a minha com a mão aí, otário. Trouxa. Vai continuar pagando salário de juiz e de promotor. Tá aí, ó, patriota, cristão, conservador, direita de verdade. Boa. Ser conservador de verdade é manter super salário mesmo. E se achar ruim, vamos dobrar o super salário. É, cuidado, viu? Se criticar o Bolsonaro, o PT volta, hein? PT volta, hein? Cuidado que o PT volta. O PT volta, hein? Se criticar a reforma administrativa do Bolsonaro, PT volta. Cuidado com o PT, hein? E o PT? E o Lula? E o Lula, hein? E o Lula? Ah, e o Lula. Hã? Cuidado, hein? Se criticar o Bolsonaro, a reforma administrativa do PT volta. Vamos lá. Vamos pra essa baboseira aí de quem é inconstitucional falar sobre salário de ministro, fazer pipipi, popopo, popoló. Forças Armadas, né? Que também não mandou reforma. Você também, que tá com o auxílio emergencial cortado, vai continuar pagando o salário do generalzinho, sim. É. Lembra do Hamilton Mourão falando, ó, eu acho uma vergonha eu falar pro meu filho que eu ganho só um salário aqui de 20 mil reais sendo-se-general? Pois é, uma vergonha. Imagina a tristeza do general Mourão em falar pro filho. Eu acho uma tristeza, uma vergonha falar pro meu filho que no meio de uma pandemia, da maior crise econômica da história do país, eu vou propor aqui junto com o presidente Bolsonaro uma reforma administrativa que vai manter o meu salário 100% enquanto eu corto pela metade a renda de 80 milhões de brasileiros que estão sobrevivendo ao auxílio emergencial. É muito triste, meu filho. Não dá pra viver só com isso. Ai, é uma coisa muito magoa, né? O coraçãozinho dói. Pois é, tá aí. Continua, continua. Ih, vamos lá. Só pra mais uma vez falar sobre constitucionalidade. Coloca na tela aí, cara editor. Vamos lá. Constituição Federal de 1988. Nossa querida Constituição Cidadã. Título 4 da Organização dos Poderes. Capítulo 1 do Poder Legislativo. Seção 8 do Processo Legislativo, subseção 3 das leis. Artigo 61, caput. A iniciativa das leis complementares e originárias cabe a qualquer membro, qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados do Senado Federal ou do Congresso Nacional. Ao Presidente da República. Presidente da República. Presidente da República. Ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos na Constituição. Parágrafo 1º. São de iniciativa privativa, ou seja, só ele pode, apenas ele pode, um único ser, o senhor Jair Messias Bolsonaro. Iniciativa privativa de Jair Messias Bolsonaro, Presidente da República, as leis que fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas. Inciso 1º. Inciso 2º. Disponham sobre, tratem sobre, falem sobre. Criação de cargos, funções ou empregos públicos da administração direta e indireta. Organização administrativa judiciária, administração dos territórios, servidores públicos da União, Congresso Nacional está na União, tá? E territórios, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas para organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, no Distrito Federal dos Municípios. Militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para reserva. É inconstitucional o Presidente da República mexer nas Forças Armadas? Não só não é inconstitucional, como só ele pode. Eu não posso, nenhum outro deputado pode, nenhum outro senador pode. Vai falar que é inconstitucional? É essa. Qual que é a desculpa agora, hein? Qual que é a desculpa? Para não mexer nos privilégios da elite do funcionalismo público. A reforma apresentada, digo mais, a reforma apresentada pelo governo é inconstitucional. Por quê? Porque fere o princípio da dignidade da pessoa humana. Instrumentaliza pobre, transforma pobre, mantém o pobre hoje, como burro de carga da elite do funcionalismo público. Por que o pobre está lá pagando 50, 60, 70% de imposto no consumo, para financiar as ações na Bolsa do deputado? Eu tenho ações na Bolsa, porque eu tenho dinheiro para comprar ação na Bolsa. Quem está ganhando auxílio emergencial não tem, mas está pagando imposto para pagar o meu salário, para pagar o seu salário, Jair Bolsonaro, para você comprar imóvel em dinheiro vivo. Não estou falando que tem ilícito nenhum, você só está comprando imóvel com dinheiro vivo. É normal, né? Pegar 1, 2, 3 bilhões para comprar um imóvel em dinheiro vivo, uns apartamentinhos ali no Rio de Janeiro, tranquilo, suave. Sítiozinho em Iatibaia, né? Para beber aquela cachaça com o Lula, tranquilo. A gente consegue. Fere para ter investimento em bombiliário, para ter ação na Bolsa. Fere o princípio da dignidade da pessoa humana. A gente está instrumentalizando, a gente está usando como uma coisa, como uma ferramenta, como um negócio, como um lixo, como um chorume, um subproduto do lixo, o pobre para financiar a elite do funcionalismo público. Num país em que 100 milhões de pessoas vivem com menos da metade de um salário mínimo, é normal manter salário, super salário de 40, 50, 60, 70 mil reais no Ministério Público, no Judiciário. Mas, fere também previsão constitucional de que a tributação vai ser de acordo com a capacidade contributiva. O mais pobre paga mais imposto proporcionalmente do que o deputado, do que o senador, do que o juiz, do que o promotor. Porque proporcionalmente, na sua faixa de salário, consome mais, compra mais comida, roupa, do que o deputado e o senador, que comprou uma parcelinha só do seu salário, gasta uma parcelinha só do seu salário em consumo, e tudo o resto, investimento, poupança, iate, helicóptero, jatinho, enfim, bens, duráveis, carros, outras coisas. E aí? É constitucional? Utilizar? É direito adquirido? Não existe direito adquirido sobre seres humanos. Você tem direito adquirido sobre coisas. Jurisprudência de crise, Suprema Corte Portuguesa. Lembrando que o Supremo Tribunal Federal do Brasil adora utilizar o direito comparado para consolidar a jurisprudência. Jurisprudência de crise, Portugal, não tinha mais dinheiro para pagar aposentadoria. O que aconteceu? A Constituição Portuguesa foi interpretada pelo Supremo Tribunal Federal Português, pela Suprema Corte Portuguesa, que garante aposentadoria a todos, porém não garante o quântum da aposentadoria, o dinheiro da aposentadoria. Por quê? Basicamente, porque se o Estado tem condição de pagar, ele paga, se não tiver, não tem como pagar. E se ele não tem como pagar, não adiranta ter o direito previsto no papel. Você continua tendo direito de se aposentar, mas você não tem o direito de se aposentar com o dinheiro que não existe, porque você não pode obrigar pessoas que nem nasceram ainda a serem escravas de um débito de pessoas que estão aposentadas agora. Exatamente a mesma jurisprudência de crise pode ser aplicada ao Brasil. No último trimestre, apesar da economia decolando, como diz Paulo Guedes, a gente teve uma queda de 10%, queda de 10% no PIB. É inconstitucional, é inconstitucional cortar auxílio de pobre enquanto se mantém super salário da elite brasileira. A elite brasileira é basicamente formada por gente que mora aqui em Brasília. Sabe qual é a maior renda per capita do país? São Paulo? Não. A maior renda per capita do país é o dobro de São Paulo. Brasília. O que que Brasília produz? Qual indústria? Qual comércio? Qual serviço? Que Brasília se destaca? Estado de coisas inconstitucional. O pobre é institucionalmente saqueado. Lembrando que eu vou apresentar a emenda e vou cobrar a posição do governo, posicionamento sobre Ministério Público, sobre Judiciário, Deputado e Senador, que eu vou apresentar a emenda pra votar. E vou cobrar que o governo vai votar sim. Vai botar o dedinho lá sim. Dedinho não é só pra fazer a arminha com a mão não. Também é pra votar e pra mostrar que tá contra privilégio de corporação. Bando de covarde, vagabundo. É fácil, né? É fácil não ir da pandemia, queda de 10% do PIB, você cortar o auxílio emergencial pela metade. Difícil é você cortar super salário de corporação, de juiz, de promotor. Sabe por que Bolsonaro não corta? Porque tem rabo preso. Sabe que tá na mão dos juízes, os casos que envolvem os filhos dele, a mulher dele, os 89 mil da Michelle. Sabe, sabe. Tem medo de enfrentar a corporação. Porque tem podre pra ser levantado. Não tem independência pra defender, pra governar, como bem entender. Tem rabo preso com o Centrão também. Notícia que acabou de sair. Que a reforma administrativa veio do jeito que veio pelos acordos com o Centrão. Ué, o acordo com o Centrão não era pra aprovar reforma? Como é que o acordo com o Centrão agora tá prejudicando a reforma? Tá dando cargo pra quê? Você dá o cargo, o cara votar a reforma e o cara ainda diz como é que tem que ser essa reforma? Que acordo, cara, cua é esse? Bom negociador, hein? Esse Bolsonaro, bom articulador. Ó, te dou aqui 300 bilhões em cargo, 500 bilhões em cargo. Aí você faz o seguinte, você vota o projeto que você quiser. Articulação política de deixar qualquer Ulisses Guimarães com inveja, hein? Meu Deus do céu. Boa, hein? Essa aqui, ó, pra você bolsonarista que vai ter o auxílio cortado pela metade, paga aí gostoso um salarinhozinho de 70 mil pro juiz comprovontor. Paga com gosto, paga fazendo arminha, paga me chamando de traidor, paga falando que eu me elegi nas costas do Bolsonaro. Paga lá, ó. E ajeitar a gravatinha pra você pagar mais gostoso o seu impostinho aí com o seu auxílio emergencial e financiar o super salário de juiz, promotor e férias de 60 dias que vai ser mantido pelo Jair Bolsonaro. Elege ele em 2022 de novo, vai? Elege, vai. Nunca te pedi nada. Vota de novo. Lacra nos 17, vai. Vota de novo. 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 Amém.